Música Colegiados de direito privado do Superior Tribunal de Justiça julgarão processos com pedido de danos morais contra Braskem. A primeira sessão do STJ decidiu que os processos individuais que pedem indenização por danos morais contra a empresa Braskem devem ser julgados no âmbito da segunda sessão que reúne as duas turmas de direito privado da corte. O ministro Gurgel de Faria, que é integrante da primeira sessão, suscitou questão de ordem sobre a competência ao julgar um agravo em recurso especial de pessoas atingidas pelo colapso da mina de salgema da empresa em Maceió. Anteriormente, o relator não havia conhecido do recurso interposto por particulares contra a decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas que suspendeu as ações individuais de indenização por reconhecer a conexão com uma ação civil pública em tramitação na Justiça Federal. Segundo o ministro Gurgel de Faria, essa relação jurídica é regida eminentemente pelo direito privado, sendo, portanto, de competência da segunda sessão de acordo com o regimento interno do STJ. Com a determinação de redistribuição, também foram anuladas as decisões tomadas desde que o processo chegou ao tribunal.